Nós do Corpo de Bombeiros do Núcleo de Alto Araguaia estamos aqui em Alto Garças hoje realizando um curso preparatório para os profissionais da área da saúde para que eles possam estar capacitados para nos auxiliarem aos acidentes de trânsito e alguns incidentes que ocorram dentro da cidade. O importante a gente destacar é justamente essa parceria que o Núcleo do Corpo de Bombeiros aqui na nossa região busca com as cidades ao redor, justamente para facilitar esse trabalho e auxiliar o trabalho do Núcleo. É isso mesmo, tendo em vista que o Corpo de Bombeiros se encontra em Alto Araguaia que é a região centralizada e nós fazemos atendimentos aqui em Alto Garças Alto Aquari, Ponte Branca e Araguainha. Então é importante nós termos esse vínculo com as prefeituras das cidades vizinhas para que eles possam estar preparando os profissionais da área da saúde para que possa estar auxiliando o serviço do Corpo de Bombeiros e quem ganha a população.